Música Quem trabalha com publicidade, com marketing, com a área da comunicação sabe que comunicação visual é uma coisa muito importante para a sua empresa, para ajudar a divulgar a sua empresa. Por isso que hoje eu estou aqui com Evandro Martins, da Blubossa Design. Tudo bom? Tudo bem. Curtindo a festa? Muito, muito mesmo. Está surpreendendo o tamanho da festa, muito legal. Gente, ele está curtindo a festa mesmo, tá? Porque eu já fui na mesa dele umas três vezes procurar ele para entrevistar e ele nunca estava, ele está batendo perna aqui no prêmio hoje, né Evandro? Pois é, que tem bastante parceiro, conhecidos, amigos da área de comunicação, de outras agências e a gente fica rodando para cumprimentar o pessoal, desejar boa sorte para o prêmio. Então, fazendo esse network também, né? Vamos falar isso agora, gente. O Evandro é dos meus. Vem trabalhar, vem curtir um prêmio, uma baladinha para fazer o networking. Perfeito. E olha só, Evandro, você está representando hoje aqui a Blubossa Design. Queria que você falasse um pouco da empresa para quem está em casa entender com o que que vocês trabalham e há quanto tempo vocês atuam no mercado. Claro. A Blubossa, ela está no mercado já há 15 anos, né? E no ABC há três anos. E nesses últimos três anos, fazendo parte da comunidade de forma ativa, nós criamos a identidade do prêmio desse ano. Somos parceiros aí da comunidade, né? Da BCcom. E toda a ambientação também do prêmio, apresentação, tudo criado pela Blubossa. Então, estamos aqui concorrendo com alguns cases também esse ano. São seis cases inscritos. Espero que venha o prêmio por aí também. Eu estou torcendo para vocês porque, de fato, a identidade visual do evento está muito bonita. É um trabalho muito bem feito. Parabéns para vocês. Inclusive, qual a sua posição na Blubossa Design hoje? Eu sou diretor de criação da Blubossa. Eu faço toda a direção de todos os trabalhos e coordeno as equipes de criação. Uma baita responsabilidade, né, Evandro? E olha só, pessoal. Essa é uma empresa maravilhosa que vocês podem ver. Vocês estão acompanhando. Vocês conseguem ver no fundo a identidade visual reforçando. Foi criada pela Blubossa Design. Vale a pena você ter aí uma identidade visual para a tua empresa. É mega importante. Quem é do mundo da comunicação sabe disso. Muito obrigada, Evandro. E eu quero saber se você vai continuar passeando aí pela festa. Sim, eu que agradeço. E vou continuar conversando com os parceiros também para continuar com esse network que é importante também. Maravilhoso. É muito legal, gente. Que a gente vai andando por aqui, vai encontrando pessoas conhecidas, vai matando a saudade e conversando um pouquinho também, né? É isso aí. De repente sai até um negócio aqui, né? Exatamente. É dia de festa, mas é dia de negócio também. Obrigada, Evandro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E continua o nosso prêmio ABC aqui. Está bombando. Fica comigo. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai.